Bem-vindos a mais um episódio do Futebol à Portuguesa do Fair Play. O meu nome é Rimesquita e como podem ver tem comigo o Pedro Afonso e o Pedro Tiago da Caderneta de Cromos e hoje para falarmos de um tema não sobre análise do futebol nacional do presente, mas sim fazer uma análise daquilo que tem sido o passado recente e também o presente forçosamente do futebol nacional, para pegarmos num conceito que existe desde sempre, pelo menos desde que nós os três existimos, que é o conceito dos três grandes do futebol nacional, Porto Benfica e Sporting, e trazer à discussão se efetivamente continuamos a ter este grupo de treze instituições no mesmo patamar e acima de todas as outras, ou se há alguma distinção a fazer entre elas e até que outras equipas se podem juntar a disto. Pedro, Pedro Afonso, o tema foi sugerido por ti em conversas do grupo do Futebol à Portuguesa e por isso deixo-te começar com o teu hot take para este tema e sem fazer spoilers vou deixar começar por aí. Sim, boa noite a todos. Mas não foi bem uma sugestão, foi mais um desabafo que foi feito a quando da derrota do Benfica com o Arsenal e posteriormente os resultados que daí vieram e que têm vindo a acontecer para o Clube da Luz. Eu acho que é importante, e eu digo isto em todos os podcasts, mas acho sempre que é importante reforçar isto que é, eu sou benfiquista, nunca escondi isso nos comentários que faço e prezo muito o meu benfiquismo e é por isso doloroso quando na verdade a pessoa que disse disse que o único grande clube em Portugal, o único clube com tarimba europeia em Portugal era o Porto, o clube de primeira linha, daqueles rancores parvos e mesquinhos perante a qualidade que os adversários apresentam, mas sim com inveja, com um sincero sentimento de inveja quando vi o Porto a ganhar às Juventus da maneira que ganhou. Isto é uma discussão que eu tenho vindo a ter ao longo dos anos com os meus colegas e com as pessoas que me são próximas. Portugal caiu num vazio de referências e num vazio de futebol, na verdade, já há alguns anos. E eu acho que, e os benfiquistas podem ficar muito ofendidos com isto, mas não é algo que me interessa, sinceramente, que é, eu acho que coincide com o início da hegemonia do Benfica. No final do período do Jorge Jesus no Benfica transitando para o Rui Vitória e posteriormente para o Bruno Lange. Nós perdemos aqui o Pedro. Vamos ver se conseguimos recuperá-lo. O Benfica liderá-lo. Está-me a ver? Desculpem. Sim, sim, sim. Está um bocado má. Depois de Bruno Lange, parou. Exato. Mas tinha sido algum boicote do Filipe Vieira. Sim, deve ter sido. Não estava a dizer que houve um período estranho em que o Benfica manteve-se à frente, mas manteve-se à frente à custa de uma redução da qualidade do futebol. E não foi só uma qualidade de futebol do Benfica, foi a qualidade de futebol de todos os outros intervenientes. Ou seja, quando o Benfica corria atrás do Porto, ou do Sporting, mas principalmente do Porto, que tinha super equipas que ganhavam Ligas Europas e ganhavam Champions, havia uma necessidade dos clubes que competem com eles de elevar o seu próprio nível. A partir do momento em que o Benfica chega um ponto em que nivela em Portugal por baixo e que relega para segundo plano as conquistas europeias, a conquista do Porto, ou a luta ou do Porto, passou a ser muito mais vamos superar o Benfica. E a verdade é que para superar o Benfica não era assim tão difícil, porque o Benfica jogava mal, jogava pessimamente e tinha poucos jogadores diferenciados. E o que é que isso acontece? O que é que isso leva? Leva aqui o Benfica, por muito que as pessoas não gostem, é o principal causador do estado do futebol português na atualidade, em nível de qualidade internacional. Posto isto, é um clube que gastou 100 milhões, é incapaz de ganhar um Arsenal absolutamente atroz e só quem não seguiu o Arsenal nesta época e nas últimas épocas é que acha que o Arsenal é uma grande equipa. E por outro lado temos um Porto que ganha contra uma Super Juventus, que não é a Juventus de outros tempos, ok, mas que tem para mim o melhor jogador do mundo, com a jogar com menos um, pá, eu tenho inveja, eu tenho inveja dos portistas, porque podem sentir orgulho, eu tenho tudo a criticar sobre o Sérgio de Conceição, já tive imensas conversas sobre isso, pá, mas eu, sinceramente, fiquei orgulhoso pelo Porto e fiquei extremamente triste, enquanto adepto do Benfica, por sentir, pela primeira vez na minha vida, e isto é mesmo importante dizer, pela primeira vez na minha vida eu senti que o Porto era um clube maior que o Benfica, independentemente da questão da questão de adeptos e da questão regional. E eu nem quando o Benfica era levado às costas pelo Simão, eu sentia... Levado às costas que não era assim tão longe, na verdade, não é? Não, se tu tivesses colegas de equipa como o Laurent Robert ou como o Giovanni... Não, mas é isso, o que eu quero dizer é, tu já viveste, e eu também como benfiquista, tempos do Benfica muito complicados, em que o Porto tinha uma hegemonia no futebol português assombrosa, e ainda assim sentes isso, não é? Que agora é que sentes que o Porto está melhor ainda que o Benfica. Não, não é ser melhor, é porque há uma diferença entre o melhor e o maior, e a primeira linha, que é... Certo. Eu, pela primeira vez, sinto genuinamente que o Porto é mais clube que o Benfica. E isto nós sempre dissemos, e eu espero não estar a ofender nenhum portista, mas acho que também é bastante óbvio que quando os clubes mais pequenos da taça dizem, ou os clubes da liga dizem que há a vinda do Benfica é quem cho o estádio e paga não sei o quê. Isto quer dizer alguma coisa. Não estou aqui a dizer que o clube é melhor que os outros, é pá, mas é maior, era maior. E eu, pela primeira vez, não sinto isso. E isso, é pá, é uma coisa que me fez afastar, porque não é maior porque o Porto investiu imenso, é maior porque o Benfica é mau. Pronto. Pedro, pegando nisto, e para contextualizar aquilo que o Benfica está a dizer e com alguns dados, na década de 2010, ou seja, antes deste ano de 2020, o Porto conseguiu chegar aos oitavos de final da Liga dos Campeões o dobro das vezes do Benfica, se não estou em erro, o Benfica chegou apenas de 13 e o Porto 6, e acho que isso, para qualquer pessoa que siga o futebol minimamente percebe a dimensão europeia que o Porto tem e que o Benfica cada vez menos tem. E isso fica espelhado ainda mais nesta época, com a ausência do Benfica da Liga dos Campeões e a eliminação, como o Pedro disse, contra um Arsenal algo debilitado, e um super-Porto na Liga dos Campeões que surpreendeu a Juventus e seguindo em frente. Por isso a minha pergunta é para ti, se consideras que efetivamente o Porto neste momento está noutro patamar a nível nacional, em termos de grandeza do clube e poder do clube, digamos assim, e se sim, se achas que é uma tendência recente, tal como o Pedro diz, que houve esta ultrapassagem do Porto ao Benfica, mesmo num período em que o Benfica tem tido algum sucesso interno. Olá, antes de mais a todos, quem nos está a ouvir e a vocês também, o Pedro disse várias coisas interessantes e acho que também com o coração um bocadinho ferido por ser benficista e nota-se um bocadinho, mas faz parte também de toda a análise, não é? E eu acho que a coisa não é assim tão dramática, Pedro, atenção, e também dito por um portista, por um portista, não é? Eu acho que é uma coisa engraçada, por acaso, que é, e aqui no Futebol Porto acontece muitas vezes, que é o rival acaba por levantar um bocadinho... Acho também que as desculpas começam-se a esgotar um bocado para o Benfica, porque já foram várias tentativas de várias estratégias e não conseguem chegar a um nível que acho que o Porto, apesar de ter aquela vitória em 86, tem depois a vitória da Liga Europa, que é essa aí, a primeira Liga Europa, não é? A Taça UEFA, aliás. A Taça UEFA ainda. A Taça UEFA ainda. E acho que essa aí é a principal reviravolta no futebol português, é esse o momento. E eu acho que a questão dos planteios serem bons, isso é sempre discutível. Acho que há um ponto importante que é sempre o distanciamento, não é? Se nós olharmos para aquela equipa de 2003, ou mesmo se olharmos para a equipa que vence a Liga Europa do Futebol Clube do Porto, tem jogadores que possivelmente, a nível internacional, nem precisamos dizer internacional de grande escala, mas internacional, de classe média, digamos assim, clubes, não tiveram expressão, não é? E eu gostava deles, naturalmente, o Sato Norte tatuou um dragão, não é? Portanto, ele agarrava o símbolo como era suposto, mas a nível de jogo não foi o melhor lateral direito que passou pelo Futebol Clube do Porto, mas cumpriu naquela função. E poderia dizer outros, não é? E, portanto, eu acho que mesmo a equipa de 2003 já é um excelente exemplo. Foi apanhar o refugio, aquilo foi extremamente bem trabalhado, extremamente, uma equipa muito competitiva, feita por homens de barba rija, apesar de na altura não ser moda, e faziam daquele plantel, epá, o verdadeiro, a verdadeira força do Porto. Agora, se podemos dizer que o Porto se existencia do Benfica, eu acho que factos são factos, e olhando para trás, isso é inegável, tanto pelos dados que tu ofereces, tanto como pelas vitórias. O Benfica teve aqui dois momentos em que, não vou chamar azar, mas foi azar não ter vencido da Liga Europa, não é? Mas acho que esse poderia ter sido o… Achas que fazia assim tanta diferença, nesta análise que estamos a fazer hoje, por exemplo, uma das vitórias, pelo menos? Muita, porque eu acredito, claro que isto é fácil de eu dizer assim, desta forma, mas eu acredito, sinceramente, que esse fosse o catapultar daquilo que o Benfica precisava. Assim como a taça UF foi para o Porto, naquele ano, para o Benfica também seria o catapultar. Não se esquecer que, nessa altura, foi um ano de grande investimento. Não um investimento desenfriado com a vinda do Rui Costa, mas um investimento calculado com os jogadores de classe mundial, nessa altura, era Benfica e Porto. Eu estou a tirar um bocadinho o Sporting aqui da equação. Mas já lá vamos, está bem. Pronto. É melhor o que podemos fazer a seguir, sim. Ok. Dando já um pequeno spoiler, acho que fica um bocadinho… fica em terceiro lugar, ou quarto lugar. Mas no caso do Benfica e do Porto, acho que nessa altura, falamos na época de Jorge Jesus, em que chega à Liga Europa, em que perde o campeonato com o Kelvin, em que perde a taça e tudo mais. É um momento fulcral na história do Benfica. Em todos os níveis. Para quem está numa administração e a regular um clube daquela dimensão, muita coisa se pensa. O que é que errou? Mas alguma coisa errou, porque não pode ser coincidência perder-se daquela forma. Não pode, não é? Alguma coisa errou e aquilo feriu muito, acho eu, a estrutura. Fala-se muito em estrutura e acho que aqui feriu realmente, existindo ela ou não. Acho que feriu a estrutura do Benfica nesse momento e o jogo inverteu a partir daí. E nós começamos a reparar que depois também o próprio futebol também o pediu. O Benfica começa a vender jogadores da cantera, depois aposta nos jogadores da cantera. É com eles que quer chegar longe. No ano seguinte e mais recente, investe 100 milhões e esquece esses jogadores. Portanto, uma miscelânea de estratégias ou a falta delas que acaba por fazer com que este Benfica não tenha a capacidade para se posicionar numa liga que é cada vez mais reservada. Para quem está fora das 5 principais ligas é muito difícil chegar. E felizmente o futebol português é das poucas ligas que se ainda consegue intermeter nos oitavos, nos quartos de final destas competições, seja pelo Porto, seja pelo Benfica, principalmente da liga, estou a falar da liga dos campeões, da liga Europa, eventualmente conseguimos, conseguimos sempre, mas falamos da liga dos campeões e que o Porto consegue sempre intermeter, o Benfica também em tempos também se conseguiu, mas eu sinceramente acho que apesar de tudo, apesar de termos no campeonato que claramente o Ricardo Horta abomina, não é? O Ricardo não, o André. O Ricardo foi o que caiu ontem, o que enganou o árbitro e o irmão é que disse que isso era feio, exato. Portanto, ele não gosta do futebol português, é fraco, não se joga nada, mas depois o holandês, o belga, tiveram que se juntar, acho que já saiu a decisão que se vão juntar o campeonato para tornar mais competitivo. Temos outras ligas, a turca que investe, investe e não acontece nada. Portanto, temos uma série de casos. É muito difícil chegar àquele patamar da FIFA, não é? Sim, não me prolongando no raciocínio, mas é isso que eu queria dizer, acho que ainda assim o futebol português, com os seus problemas, consegue fazer o que é pretendido, que é chegar longe, mais uns do que outros, mas ainda assim consegue. Pedro, o outro Pedro pegou aqui num ponto interessante, que foram essas duas finais da Liga Europa perdidas pelo Benfica e uma das perguntas que tenho para te fazer é se concordas que a vitória em uma delas, nomeadamente naquele ano fatídico em que o Benfica depois acaba por perder o campeonato e a Taça de Portugal com a vitória, se achas que a vitória em uma dessas Liga Europa podia fazer a diferença nesta conversa que estamos a ter? e segundo, a pergunta sobre o Benfica que tenho para colocar é também esta aqui, que tenho aqui, de quem é que é a culpa deste declínio do Benfica, se é, acaba sempre por ser da estrutura, porque as decisões são da estrutura, mas a quem é que atribui a culpa? Se achas que Jorge Jesus, que acaba por trazer algum sucesso ao Benfica, pelo menos internamente, terá alguma culpa no cartório ou se são decisões de contratações e de gestão de plantel? Obviamente que quando eu faço este tipo de análise, é uma análise que é feita com um certo coração ferido e com coisas que, porque futebol não é racional, eu tento racionalizar ao máximo e às vezes, se calhar, por demais, acabo por criticar demais. Eu não concordo necessariamente com a visão de que Portugal tem uma Liga forte. Eu acho que nós temos muitas pessoas que trabalham com muito, com muito poucos recursos, que é um desígnio português. Nós temos treinadores que fazem muito com plantéis muito fracos e basta olhar para o caso do Ruben Amorim a esta época. E eu acho que isso depois acaba por ser transversal na maneira como depois olhamos, sei lá, para o futebol belga, para o futebol holandês ou até para o futebol turco, que há de facto uma ausência de qualidade tática, uma ausência de qualidade principalmente tática e uma ausência de alguma profissionalização de alguns processos e de algumas coisas internas que eu acho que Portugal tem. E isso sim faz com que Portugal tenha alguma presença. Não obstante, continuo a achar que Portugal, tendo em conta aquilo que foi passado recente e tendo em conta aquilo que Porto, principalmente, e o Benfica a espaços conseguiram, está muito aquém e pronto. Agora, se não me perguntares, se eu acho que ganhar um título europeu faria a diferença para o Benfica? Eu acho que a diferença que faria seria uma materialização do cantar de galo do Luís Filipe Vieira. Não seria mais nada, porque eu não creio que isso, de certa forma, afetasse aquilo que era a gestão do Benfica. Ou seja, o presente não iria ser muito diferente daquilo que é agora? Duvido, duvido, porque eu acho que há um modo desoperante que o Luís Filipe Vieira tem desde que está no Benfica, que é o da mentira, o princípio da mentira. E é a mentira que é mais conveniente. E, obviamente, que se o Benfica tem ganho um título, teria um título, para ele poder dizer que o Benfica finalmente ganhou um título europeu. E isso era bom. E aquelas taças de papel teríamos mesmo uma taça, não é? Exato, exato. Exatamente. É mesmo isso. A questão para mim, também é importante, é que o estado do Benfica atual e, por inerência, o estado do futebol português tem mão da estrutura do Benfica. E aqui nós podemos dizer, ah, porque os jogadores não são suficientemente bons, o Jorge Jesus tem limitações, sempre as teve, continua a tê-las, e agora ainda são piores. O plantel do Benfica tem limitações? Tem, mas é um plantel muito superior aos dos rivais, independentemente do que quiserem dizer. Quem dera... Eu só imagino um jogador com o Darwin nas mãos do Sérgio Conceição. É exatamente o perfil do jogador que o Sérgio gosta e, pá, imagino, imagino aquilo que é. E com o Benfica é um pino completo. E a questão aqui para mim é, se houve um desinvestimento, se houve uma... um certo olhar de contentamento para a hegemonia interna e um completo desacreditar das competições externas que se fez ao longo de vários anos e que pessoas como o José Marinho continuam a fazer, eu acho que isso afeta. E acho que o facto do Benfica ter ganho um não, um campeonato, uma taça, uma taça, o EFA, ou o Aragói Goroba, assim, não teria feito diferença, porque o problema de raiz é que, ao contrário de clubes como o Porto, que sim, tiveram... Obviamente que à cabeça um gajo lembra-se do Maniche. O Maniche era um jogador que só rendeu no Porto. E quando estava no Porto jogava muito, mas muito mesmo. Temos o caso do Sapunar, o Fuchila, etc, etc. Vários desses jogadores que eu... que é verdade, mas que estavam inseridos num contexto em que havia uma procura de algo mais. Eu nunca pensei... Quando eu olho e vejo o Porto a ganhar às Juventus e vejo o Pinto da Costa a chorar, emocionado no campo... Eu acho que nenhum benfiquista nunca viu o Luís Felipe Vieira a fazer algo do género. E não tem o que fazer, mas é o único presidente que não o faz. Isso diz alguma coisa, por isso. Eu acho que é um problema estrutural. Acho muito engraçado uma coisa que o Pedro disse, que é delicioso, e é verdade, é uma comparação... Foi um pormenor delicioso, que é a questão de um ditado português que eu gosto muito, que se chama Pimenta no Cu dos Outros, para mim é refresco. Eu adoro esse ditado. E o André Horta é a personificação desse... Aliás, o Braga é a personificação desse ditado, principalmente nos últimos tempos. E o falar do André Horta é curioso, porque leva-me também a falar do Carvalhal. Que é... Há aqui uma ideia de competitividade que se quer trazer, de profissionalismo e de tentativa de fazer algo mais, mas que sucumbe sempre à ideia subjacente, sempre, de somos roubados, ou quando não ganhamos somos roubados, quando ganhamos é porque somos os maiores. E, pá, e aquela questão que me enerva solenemente, enerva-me, desculpem-me, mas enerva-me, que é quando o Carvalhal chega no final de um jogo que perde e diz não, eu não comento com a arbitragem. Mas vocês viram, vocês viram, mas eu não comento com a arbitragem. Pá, dá-me asco, dá-me asco, dá-me mesmo ansiedade. E isto é toda uma bola de medo, ou seja, passamos por estruturas que depois passam uma certa cartilha comunicativa e de comunicação aos treinadores, que por sua vez passam isso às massas e aos adeptos, e de repente tenta-se fazer uma lavagem cerebral, que é o que eu vejo agora, por exemplo, no Benfica, de gente a dizer com boca cheia. O Vieira nunca prometeu um título europeu. Vocês acham que o Benfica alguma vez conseguiu um título europeu? Pois, não achávamos a verdadeira. Exato, ninguém achava. Nós prometemos, não é? Exato. E aí chegou à frente do Benfica e disse não, não, este ano vamos arrasar, jogar o triplo. Mas eu estou a falar deste ano, mas este ano fala-se do anterior, e dos três e quatro anteriores. Há dez anos atrás, ou não, muito, há treze anos atrás, o Vieira diz, este vai ser o meu mandato desportivo. Não, o mandato desportivo não existe. O mandato desportivo do Benfica não existe. Ou existiu durante o período de grande investimento do Benfica, porque o Porto tinha uma equipa brutal. E sim, tinha meia dúzia de tamancos. Sim, o Benfica também os tinha. Também jogava com o Mel Garejo, também jogava com o Maxi Pereira, que era um tamanco. Também jogava com imensos jogadores, com o Carlos Martins. Todos eles, sim, tiveram o seu quê de importância para os respectivos clubes. Mas havia uma coisa... Quantos de nós é que achávamos que o Witzel viria para a Arógen Fica? O Witzel foi uma das contratações que eu pensei, como é que isto é possível? Ou casilha chegar ao Porto? Havia um standard que foi baixando. Foi baixando. E depois, nós chegamos ao Porto, deixar que o Marega é um craque. Quando há três anos atrás... Exato. A questão é que é... Não, mas a questão é que é... No campeonato português deste momento... No campeonato português é, mas no resto não é. Desculpa. Vamos concordar em discordar. Claro. Não vamos conseguir... Não vou conseguir mudar a sua opinião. Eu consigo dar todas as razões, consigo-te analisar momentos de jogo e dizer-te porque é que o Marega é um jogador limitadíssimo que não é um craque. Ah, é? É limitado. Eu não disse que não é limitado, mas é bom jogador. Mas se é bom jogador, é diferente de ser um craque. Não é? O João disse que era craque. Eu disse que ele era bom jogador. Não é um Falcão. Não é um Falcão. Nem é suposto. Nem é um jovem. O Falcão não defendia nem... Sim, sim. Jogadores diferentes, claro. Não, mas... Nem pressionava um quarto do que o Marega faz. Nem corria os quilómetros que o Marega faz. E é esse o jogador que o Sérgio Conceição quer. E é esse o jogador que me permite sair 70 vezes num jogo é nas costas da defesa. Sim, mas atenção... Não conseguia com nenhum outro jogador. Mas tu tinhas outros jogadores, tinhas outros jogadores no Porto que fizeram o mesmo e tinham muita mais qualidade. Nomeadamente o Lisandro Lopes. O Lisandro Lopes? Tinha uma postura e uma maneira de jogar muito semelhante em termos de pressão. O que ele não fazia era aquele... O Lisandro Lopes tinha 1,70m e a força certamente que é metade da do Marega. É impossível. A força com que o Marega tem a rodar e ganhar faltas na frente é muito superior à do Lisandro. Agora, Lisandro também é grande jogador. Compará-lo com o Lisandro já diz alguma coisa. Não, eu estou-te a dar um exemplo de um jogador que estava a milhas. Porque o que tu me estás a dizer em termos de forças o Jackson era um jogador muito frágil e ganhava N faltas. O Falcão era um jogador frágil. O Jackson era um jogador frágil. Nunca foi conhecido por ser um jogador um potente fisicamente. O Jackson era um jogador na minha opinião fisicamente fortíssimo. Não sei. Uma questão de alguém dar um report oficial do Jackson mas para mim a nível de força o Jackson era um jogador para o final era um jogador frágil no sentido de fisicamente frágil tendência para a lesão. Agora, a nível de corpo não me recordo sei lá de um ponta-de-lança tão móvel e tão ágil para além do Falcão e com tanta força ao mesmo tempo. Mas a questão é No Porto, no Porto. Certo, certo. Mas o que eu estou a dizer é eram jogadores eu não vejo essas porque tu tiveste no Porto tiveste o tens o Marega tens o Evan Nilsson agora pronto, são diferentes mas estamos a falar de perfil de jogador. Tiveste o o Tiquinho Soares só para falar de alguns que foram aparecendo ao longo destes últimos tempos que eram jogadores com um perfil mais parecido com o do Marega o Marega é muito forte numa coisa e isso eu concordo contigo que é nos movimentos de parabólica que ele faz são fortíssimos são movimentos a rasgar a defesa que são muito bons e isso aí ele é capaz de ser dos melhores jogadores do mundo a fazer isso aí ponto não discuto isso agora é um jogador forte é mas é um jogador limitado de cabeça de cabeça de jogo de cabeça é um jogador limitado com os pés ou seja isto era quase o mesmo que eu dizer que o Seferovic é bom porque faz movimentos de retura de vez em quando pois é isso eu ia pegar nesse exemplo para não se bater tanto no Marega aquele coitado já há 5 anos que anda a levar na cabeça e continua a fazer golos e jogar bem e pronto mas o Seferovic por exemplo e se calhar o Marega é o jogador ideal para aquele sistema não? é isso eu acho que é isso eu acho que tudo aqui o bom jogador é o momento é a circunstância é a forma como tu colegas a jogar é a forma como tu motivas se eu te disser que o Costinha não é o melhor trinco que passou pelo Futebol Clube do Porto mas calhar foi o que ganhou mais se eu te disser que o Rolando não é o melhor central mas foi o que ganhou a Liga Europa e temos muitos outros exemplos que isso concordo contigo o Porto e por exemplo o Sporting nesta época consegue tornar que é um ambiente perfeito um microsistema perfeito para proteger os jogadores a preocuparem-se simplesmente com o jogo e a garantir que a performance é estável e eu já estou a interromper um bocado aqui o teu raciocínio mas eu acho que a conclusão aqui é que no fundo temos estes jogadores que obviamente enquadram-se perfeitamente nos sistemas em que estão e no Porto o Porto é um exemplo paradigmático disso mas não temos jogadores como tínhamos e já mencionamos aqui alguns e muitos outros poderiam-os mencionar mesmo no Benfica que são jogadores que individualmente em qualquer equipa do mundo são excelentes não é? Sim não vou negar não vou dizer o Maréga é melhor que o Falcão ou que o Jackson não poderei dizer ou que o Hulk não o poderei dizer agora isto também não significa que o Porto esteja mal por causa disso ou a Liga Portuguesa esteja mal por causa disso porque até há bem pouco tempo tínhamos o Osvaldo tinha jogado da Juve na Roma tínhamos o já não sei quem que ela estava na frente tínhamos o Télio que tinha vindo do Barcelona tínhamos esses caracalhões todos e era metade da performance e metade da entrega e metade dos resultados e portanto isto é tudo uma questão de circunstância não acho sinceramente e acho que era esse o ponto que o Pedro estava a querer tocar que era a qualidade do futebol português baixou também porque os intervenientes baixaram um bocadinho estamos a apanhar assim um bocado de uma fase mas acho que isto são um bocado de fases porque achas que pode voltar num futuro breve esse tempo em que o futebol português conseguir atrair os jogadores e acho que os casos mais paradigmáticos são mesmo o de Pazes por exemplo que é um jogador mas nós estamos nessa fase Rui que os jogadores é que temos atraído para Portugal o Benfica foi buscar o Otamendi foi buscar o Vertogen tudo bem vais falar da idade mas foi buscar o Weigl já não era jovem mas sim sim são bons exemplos mas com o guarda-redes com o guarda-redes acho que ainda conseguia se calhar ainda conseguia jogar mais algum ano temos o Buffon poderia que ainda lá está nos eventos mas para trás é um ponto interessante para colocar também ao Pedro neste assunto que é se ele acha que estas as contratações que falaste de Vertong anotamente e de Weigl se se podem ser consideradas essa essa tal atração que o futebol português já teve em tempos e se sim o que é que o que é que explica este mau maus resultados do Benfica com este poder de atração deste tipo de jogadores isso é para o Pedro Afonso ou para mim pode ser para qualquer um dos dois ou seja o nível dos jogadores se calhar até se pode ter mantido se calhar até é mais disfarçado em equipas no caso do Benfica especificamente pior trabalhadas e com menos sucesso e por isso não se nota tanto essa qualidade o que é que achas que está a acontecer? Olha eu sinceramente eu acho que é assim o Porto tem estado com algumas sei que me perguntaste sobre o Benfica mas vou responder sobre o Porto só por uma coisa o Porto teve como é sabido tem algumas debilidades financeiras e portanto não conseguiu investir não conseguiu atrair e por isso é que eu falo em fases no campeonato português infelizmente apenas para um leque reduzido de clubes mas que são fases por exemplo o Sporting acho que foi contratar muito bem não conseguiu atrair nenhum craque mas conseguiu fazer bons negócios craque jogadores mediáticos já para o Benfica eu acho que precisamente a forma como foram escolhidos os jogadores é que pode ter resultado neste fraco desempenho não acredito tanto na teoria do Jorge Jesus não acredito tanto também na teoria do Rui Costa que é a falta de vontade acho claramente que é uma pressão muito grande para um clube que vivia muito empurrado pela alma dos adeptos e que se vê num estádio vazio e que muitos deles nem sabem o que é realmente jogar pelo Benfica na minha opinião e acho que isso aí fez a diferença e depois acho que é muita pressão temos o caso do Dário e Núñez acho que nota-se que cada vez que a bola lhe chega aos pés ele quer decidir quando se calhar não é o suposto e temos muitos outros casos já para não falar no próprio entrosamento da equipa não é? estamos a falar de muitas novidades naquele plantel e ao mesmo tempo e depois não é o reforço estratégico na minha opinião acho que o Benfica contrata centrais atrás de centrais é um foco exacerbado não sei se ele quer jogar com três centrais e por isso ela ser feita a procura já testou isso eu acho que foi mais por uma questão de ter os centrais do que propriamente o contrário e depois joga com o Gilberto no lado direito é isso e depois joga com o Gilberto veio do Fluminense meio caído aqui do nada e depois ali na esquerda também uma posição que também não está bem atribuída eu apesar de gostar muito do Grimaldo pronto acaba por ter algumas deficiências defensivas portanto e tem zero alternativas ao Grimaldo e tem zero alternativas e tem zero alternativas precisamente e portanto eu acho que aqui o problema do Benfica a minha opinião foi o próprio recrutamento para as posições estratégicas e depois um ano de eleições que bora trazer um caminhãozinho o pessoal até vai ficar loido o pessoal nem tem tempo para pensar durante o verão qual vai ser o jogo que vai comprar porque é um crack todas as semanas e isto claramente não é saudável para uma pressão para cada interveniente e para a própria estrutura eu nem queria imaginar bem, nem quero imaginar hoje em dia quando aquele clube é eliminado da Liga dos Campeões deve ter sido assim um balde gigante de água fria para todos os intervenientes posto isto eu acho sinceramente que o campeonato português ainda consegue atrair muitos cromes que são mediáticos e que têm qualidade acho sinceramente acho é que são algumas são fases do mercado que se tem que ir respeitando e às vezes as próprias estratégias dos clubes Benfica houve momentos que não investiu o Porto houve outras que investiu desenfriadamente na procura de alguma coisa e acaba por ser um bocadinho através dessa inconsistência talvez esse seja o principal defeito que eu aponto ao futebol português que é a inconsistência e não um plano definido de crescimento mas isso eu também acho que significa que muitos muitas intervenientes que estão aqui no futebol português isso fora fora campo fora modelo de jogo acabam por se aproveitar porque são anos de eleições são empresários que que vêm oferecer o ouro para depois recolher a estrutura toda do cofre pronto isso são outras questões mas eu acho que essa é a principal essa desorganização e inconsistência é o principal defeito que eu aponto Pedro Afonso duas perguntas para ti a primeira para responder um bocadinho a isto se achas que que esta fase em que o futebol português conseguir atrair nomes mais sonantes do futebol mundial se pode voltar ou se ou seja se é apenas uma fase menos boa do futebol português e se pode voltar esta capacidade de atração de nomeadamente Benfica e Porto e depois para saltar para o último tópico que queria tocar no episódio de hoje que é se com esta época que o Sporting está a fazer e com esta nova estrutura de Frederico Varandas se vês o Sporting nos próximos anos a aproximar-se mais tanto Benfica como de Porto e se se vês o futuro para uma estrutura com ou sem Ruben Amorim a aproximar-te-se destes maiores colossos nacionais bom em primeira instância eu acho que a Liga Portuguesa ainda tem algum interesse eu estou de acordo com estou de acordo com o Pedro o que eu acho é que não há interesse por parte dos intervenientes como ele também diz em recrutar jogadores de acordo com aquilo que deveria ser porque falou-se do caso do Otamendi e do Vertonghen eu acho eu acho que acima de tudo Portugal é um país muito fixe para se viver nós não gostamos muito e tal mas para quem tem dinheiro é um país muito fixe para se viver e se acompanhares que é uma série primeiro eu sou um grande fã do Mourinho e apoio sempre as equipas para onde ele passa quero vê-lo ter sucesso e então decidi ver aquela série do All or Nothing que eles fazem do Tottenham e aquilo mudou um bocado a minha percepção de como é que os jogadores vivem o futebol de como é que as estruturas vivem o futebol é muito é muito humbling diz-se em inglês que não estou a conseguir arranjar a palavra em português mas aprende-se muito eu estava a ver o Vertonghen e ouvir o Vertonghen o Alder Verbal e eles estavam a dizer que no fundo eles queriam assinar um contrato e importavam-se muito com o bem-estar da família e eu acho que isso pesou no caso do Vertonghen acho que pesou no caso do Otamendi acho que o Otamendi caiu muito de performance sempre foi um central bom mas um central com algumas que nós costumamos chamar aquelas paradinhas ele sempre sempre teve essas paradinhas eu acho que quando ele sai do City ele sai um bocado desacreditado já é obviamente que é excelente que ele tenha vindo parar ao Benfica mas eu se calhar até diria mais até diria que o facto do Benfica ter contratado o Waldir Schmidt foi ainda uma contratação ainda superior e eu nesse aspecto concordo e acho que dou razão a isso a questão é que o Benfica sendo quem tem mais recursos é quem contrata pior de longe porque repara o Lucas Veríssimo chegou e é um central soberbo dá para perceber que ele tem tem movimentações excelentes tem um ataque à área adversária muito bom mas é bom é bom mas o Benfica não precisava disso e ao mesmo tempo há jogadores que o Benfica tem que eu nunca pensei ver em Portugal e que estão cá e que estão a dar cartas ou seja eu acho que de facto e eu falo do Benfica porque é o que me é mais próximo mas olhamos para o plantel do Braga o Braga tem um plantel muito muito bom tem um plantel muito bom com os jogadores que nós há alguns anos não acharíamos que seria possível o Braga mantê-los ou ter um Abel Ruiz na frente de ataque ter um Fran Sérgio a jogar da maneira que joga entre vários outros e dar-se ao luxo de mandar embora os jogadores como o Bruno Viana porque não estão comprometidos com o grupo ou seja são coisas que de facto fazem perceber que há qualidade não há na minha cabeça não há nem nunca houve foi o engenho nem a arte de contratar bem principalmente com os recursos que se tem e só para pegar numa coisa que eu acho que isto daria outra discussão muito interessante também porque é a visão de alguém que não acompanha o Benfica diariamente ou não o vive diariamente que é eu acho que há também um bocado de falta de vontade há muita pressão mas também acho que há um bocado de falta de vontade e falta de comprometimento com as ideias dos treinadores por parte dos jogadores é isso? sim acho que há um conjunto de jogadores no Benfica que se tem mantido ao longo dos vários anos em que teve o Rui Vitória em que teve o Bruno Laje não é por acaso que os treinadores caem há várias coisas que acontecem e novamente se vocês virem a série do Tottenham vocês pensam o que o Mourinho lhes diz para fazer isto é que foi mesmo aquele momento eureca que eu tive eu de repente estava a ver as palestras do Mourinho e o Mourinho dizia assim aos jogadores vocês têm que pressionar alto têm que ganhar a segunda bola e têm que se expor e de repente vê-se um jogo do Tottenham e está toda a gente fechada lá atrás alguma coisa não está certa pode ser a série atenção pode ser a série mas é estranho e de repente nós começamos a pensar que se calhar isto aqui há coisas como o Pedro disse bem que tem a ver com o rendimento tem a ver com o microclima que se cria à volta dos jogadores que se calhar é mais importante talvez mas geralmente quem ganha é quem tem os melhores jogadores por isso os fenómenos individuais são os outliers no fundo eles acontecem um bocado como o Sporting estar a ganhar o campeonato deste ano é um outlier ninguém estava à espera disto é mesmo o microclima não é? não é repara uma coisa que é uma coisa que eu acho que é de uma esquizofrenia incrível e que eu acho isto lindíssimo no futebol não me interpretem mal o Varandas agora é um grande investidor um grande um grande gestor é pá o Varandas foi o gajo que foi buscar o Kaiser foi o gajo que foi buscar o foi buscar o o Silas o Silas o Silas já foi despedido entretanto que eu também já que é um ponto importante ou seja foi um gajo que vendeu o que vendeu o Vieto pelo mesmo preço que o comprou e o Vieto que era um jogador soberbo ou então melhor ainda o negócio do Paulinho é absolutamente ridículo não estou a pôr em casa o valor do Paulinho o Paulinho é um excelente jogador mas o Paulinho no total custou 25 milhões de euros nós temos de contar os 16 milhões que foram pagos pelo passe que não foi pela totalidade do passe mais o Sporaro mais o Borja e o Sporaro não é tão mau jogador como fazem o Borja mais ou menos mas enquadra-se bem no sistema do Brato por isso o Sporting teve o engenho de arranjar alguém que pôs aquela equipa a jogar à série e que pôs e que sob as limitações da equipa e pôs a equipa a jogar de acordo com as duas limitações porque as pessoas ficam muito ofendidas quando se diz que o Sporting é uma equipa defensiva o Sporting é uma equipa que joga no contra-ataque essencialmente porque tem jogadores fortíssimos no contra-ataque isso não tem mal absolutamente nenhum ninguém estava à espera que com um avançado como o Tiago Tomás que se jogassem ataque posicional eu acho que é o problema é ver isso como uma crítica eu não vejo isso como uma crítica exatamente é o que é é o que é e funciona e tem mérito nisso exato exato e vão ser campeões com toda a justiça é que não haja dúvidas disso agora se tu me perguntares se eu acho que isto é uma coisa que se consegue manter ao longo do tempo era essa a pergunta mesmo é assim só o tempo dirá eu estou inclinado para dizer que o Sporting tem aqui uma oportunidade para renascer ou criar as bases para renascer mas acho que vai continuar durante os próximos anos a ser um elemento que se intromete numa luta a dois isto porque o Porto e o Benfica já tem uma estrutura montada há mais tempo tem investimentos há mais tempo são clubes que estão mais consolidados o Sporting nem tanto aliás eu diria como o Pedro deu a entender o Sporting a nível europeu é o quarto grande em Portugal não é o terceiro porque o Braga teve muito mais sucesso nos últimos anos que o Sporting sim tem mais tem mais aparições nos últimos é verdade e pá nesse aspecto eu acho que o Sporting tem aqui a oportunidade de lançar as bases para uma recuperação o que é muito bom atenção porque eu como Benficista até fico contente que o Sporting ganhe o campeonato por incrível mal que seja dizer isto porque são para mim não sou o grande rival mas para os Lisboetas é o grande rival e compreendo isso não vivo o Benfica da mesma forma que os Lisboetas é que eu acho que o Sporting é bom na mesma medida que seria ganhar o Braga ou ganhar o Boa Vista porque finalmente temos alguma equipa que obriga os outros a jogar melhor e a esforçar nesse mais que é a única razão pela qual a Premier League continua a ser interessante que é toda a gente tem possibilidade de ganhar se nós olharmos para a Espanha grande parte do declínio seja do Barcelona e do Real Madrid vem de uma acomodação que vem aliás o Real Madrid é um caso absolutamente paradigmático de comparação ao Benfica compram muito ou compravam muito compraram mal investiram muito mal em vários jogadores e de repente quando precisavam deixaram de investir coisas que não fazem sentido absolutamente nenhum e pronto eu acho que nesse aspecto o Sporting tem capacidade para se intrometer se souber gerir bem os valores que vai ganhar este ano e eu não vejo varandas como o Salvador como muita gente tenta fazer parecer Pedro para terminar mesmo a pergunta é a mesma sobre o Sporting se achas que o Sporting pode intermeter-se nesta luta de hoje e se a grande diferença que pode chegar aqui ao Sporting para este salto será esta presença quase decidida na Liga dos Campeões do próximo ano que é sempre um balão de oxigênio e dá sempre uma margem financeira para que a equipa cresça e se realmente se concordas com o Pedro que varandas não será a melhor pessoa para liderar um Sporting em crescendo ou se pelo contrário achas que podemos ver nos próximos anos um Sporting a juntar-se a esta luta mais mais frequentemente eu sinceramente acho que o futebol é tão suscetível a surpresas que às vezes nós que racionalizamos ou tentamos encontrar as hipóteses corretas e tudo mais acabamos por fazer figuras de bobos porque eu diria que o Varandas muito pouco percebe futebol mas vai ser campeão e ele diz-me assim quem é que percebe Pedro? e eu tenho que dizer é tu o Varandas tu é que fizeste uma jogada de gênio aqui no Monopólio que nós estamos aqui a jogar tu é que acreditaste no Ruben Amorim sem ele ter um curso sequer não tu é que investiste não sei quantos milhões num clube que não tinha dinheiro e que devia dinheiro e conseguiste investir não sei quanto dinheiro num treinador fazendo as contratações mais caras de treinadores e vai-me dizer mas tinha razão ou não tinha eu? Tinhas razão o Varandas desculpa lá tens toda a razão agora a verdade é esta o Varandas eu não me esqueço disto do Kaiser quando o Kaiser estava na fase inicial que era um futebol extremamente ofensivo e goleadas e não sei o que o Varandas dá um comunicado ao Sporting ao Sporting TV acho que é assim que se chama o canal do Sporting a dizer pois eu já sabia que ia ser assim eu tinha a certeza que o Kaiser treinador perfeito e depois passado algum tempo estava a despedir-lo porque o rapaz a partir daí começou a perder a culpa é de quem não sei se é do Varandas mas quanto a mim eu não falaria por muito que eu quisesse ganhar pontos na massa associativa eu não diria vem meus caros passado 4 jogos eu é que tinha razão depois no final da época estamos a levar-me na tarraqueta mas pronto eu acho que o Varandas tem algumas dificuldades pelo menos na compreensão do futebol acho a forma como ele se posicionou no início do campeonato patética quando houve alguns problemas de arbitragem como acontecem infinitamente neste campeonato e noutros mas pronto acho que ele quis limitar alguém não sei quem é que ele tinha em mente mas quis agora também a verdade é que é uma estreia não é? numa posição deste xeno e sendo uma estreia ao segundo ou terceiro ano ganhar o campeonato conseguir criar o tal micro-sistema que eu falava positivo para um clube que vinha com algumas instabilidades pode ser positivo não é? ele de certa forma vai ganhando experiência e é assim que as pessoas evoluem por outro lado acho que acho que ele tem estes queijos de deficitários e depois tem outra coisa que é por muito bom que um presidente seja precisa de estabilidade envolvente não tanto nos jogadores como nos treinadores acho que isso vão e vêm e o clube mantém-se mas é na massa associativa e os sportinguistas a verdade é que nos últimos anos são de são de extremos e tanto mas até nisso até nisso o campeonato a vitória do campeonato pode ajudar não é? pode unir um bocadinho não, sem dúvida os adeptos com o clube isso sem dúvida eu acho que nesse aspecto também concordo com o Pedro porque de facto vencendo o Sporting acho sinceramente que é bom para o futebol português porque uma luta a dois é a coisa mais monótona ninguém gosta e o Pedro sabe um filme em que já sabe se vai morrer o personagem A ou o personagem B é uma seca do caral seja bom é se tivermos um Game of Thrones onde a melhor personagem pode falecer e aí sim é que entra o glamour do futebol português que deveria ser um bocadinho mais intenso e não o é e nunca vai ser porque somos uma população ultra reduzida e nós também não vamos ao sei lá a Minas Gerais esperar que a quinta equipa ganhe não é a população é reduzida logo os melhores jogadores também têm que ser reduzidos porque os dinheiros são reduzidos para determinados clubes portanto somos uma equipe somos um país pequeno e portanto também não podemos querer aqui muitos clubes a lutar pela grande e prestigiada Liga Portuguesa ou a Taça de Portugal ou não vou dizer a Liga CTT é a Liga CTT já nem sei como é que se chama a Taça CTT não sei bem aquela liga que inventaram que é um dizer que é uma coisa de Natal e não sei o que pronto campeão de inverno e coisas é a Aliança perdão grande segurador mas o que eu estava a dizer também era que o Sporting acho que é extremamente positivo é muito positivo o poder de intermeter-se aqui nesta luta o Rubén Amorito tem feito um trabalho excelente às vezes até me chateia de tão bom porque ele sabe ele sabe usar as coisas que a comunicação social vai tentando impingir e o gajo devolve joga de primeira para a bancada dos jornalistas e depois a forma como ele está a gerir a equipa acho que é mesmo muito interessante a forma como ele consegue com que os jogadores estejam completamente envolvidos no processo acho sinceramente que é a equipa que melhor joga futebol na minha opinião sim que o Sporting controla portanto o Sérgio Conceição que dizia há uns tempos que era o Braga a melhor equipa o Sérgio Conceição claro que está a tentar destabilizar de alguma forma está a tentar tudo por todos os lados não é mas eu acho que sinceramente o Sporting sim que o Sporting tem condições mesmo aqueles jogos até ao fim que isso é muito estrela mas também é muito de querer tem muita sorte é verdade mas eu sinto quase que se sente que o Sporting não é daqueles jogos em que hoje chegamos aos 90 minutos e o jogo está dividido não chegamos aos 90 minutos e o Sporting está em cima quando está a 0-0 percebem? na minha opinião acho que o Sporting tem claramente todas as condições para vencer este jogo e só este campeonato e só se alguma coisa estranha acontecer é que poderá inverter e será muito bom para o futebol português será muito bom para os intervenientes o povo foi convocado temos um lateral esquerdo a emergir que vai fazer frente ao Rafael Guerreiro tenho certeza porque ele é um craque o Palhinha também está de uma forma brutal o Pote acho que está a jogar handball vai aos Jogos Olímpicos porque ação portuguesa de futebol não vai pelos vistos deve ir aos Jogos Olímpicos portanto temos aqui uma série de oportunidades para quem está envolvido e o Rubén Amorim então vai bater o recorde de transferência de treinador porque se ele está com uma cláusula daquelas vai ser mais mas acho que sim acho que ele tem estado bem e acho que todo o Sporting merece esta esta época que está a fazer já fazia tempo e porque conseguiram de alguma forma e os cabetes fiquem para eles criar aqui uma época positiva tranquila e consistente Muito bem muito obrigado aos dois acho que deixámos aqui uma discussão interessante sobre não só esta dicotomia portuífica na liderança do futebol nacional mas também uma análise daquilo que é o futebol português no seu geral e por isso obrigado aos dois acho que lançámos aqui uma discussão muito interessante que obviamente iremos no futuro regressar a ela porque ficou muito por dizer e obrigado também a quem está desse lado a ver-nos todas as semanas e peço também que passem no nosso site vejam os artigos que vamos escrevendo sobre o futebol português e não só temos muitas outras modalidades que poderemos ver no fairplay.pt e nós voltaremos na próxima semana com mais análises ao futebol nacional obrigado e até à próxima Obrigado Música 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 Música